Galego, João Elson, o galego todo dia veste o mesmo paletó, meu Deus, ô Vieira, se você tá achando ruim contra o paletó pra ele, não, deixa ele defender, deixa ele defender, Vieira, traga o paletó pro rapaz, não, não, se você tá achando ruim, traga o paletó pra ele, não, traga o paletó pra ele, não, traga não, eu coloco no mato, vai lá, vamos pra reportagem, Monte Castelo, é, bora que esse negócio de paletó tá me enchendo a paciência já, Monte Castelo, Vejamos a matéria, Ney Costa, o que você tá querendo, mestre, vamos lá Estou hoje aqui no Monte Castelo, na rua Esmaragdo de Freitas, e vamos mostrar, tá limpa a rua, viu, um espetáculo mesmo, e agora a prefeitura colocou um contêiner, tá aqui, ó, ponto de recebimento de resíduos, permitido resíduos de construção e demolição, resíduos de podas e de árvores, resíduos de capina e varrição, móveis usados, não é permitido lixo doméstico, Lixo doméstico, animais mortos, lixo hospitalar, pilhas, baterias, lâmpadas, aparelhos eletrônicos, lixo industrial, vamos mostrar agora, porque foi uma luta aqui do Acontece na Cidade, pra que nós tivéssemos uma rua limpa, a gente vai mostrar o antes, pra você ver como era isso aqui, Então veja a situação aqui, muito saco de lixo, muita garrafa, olha aqui, muita garrafa, é uma situação realmente deprimente, olha aqui, garrafa de cerveja, olha aqui, isso aqui enche d'água com a chuva, aí vai o que? Porque os tipos da dengue vão deitar e rolar, viu? E a prefeitura fez o serviço dela, e eu também estou satisfeito, que faço parte dessa situação, que era adversa, mas agora com certeza a alegria é muito grande. Olha aqui, tem lixo demais, viu? Lixo demais aqui no contêiner, pode observar pelas imagens do Fabrício, que agora a coisa vai funcionar, agora depende também da população, que tem que ter um pouco de responsabilidade. Deixa eu falar com essa amiga minha aqui, que está numa cadeira de rodas, agora a coisa melhorou, né? Melhorou em relação ao que era antes, melhorou bastante, porque tinha dica que estava em trafegar, eu não conseguia nem passar na minha cadeira. É como o senhor falou, os próprios moradores colocam, e sem falar que vinha carroço de outros bairros, é depositar lixo aqui. Então é preciso que as pessoas também tenham responsabilidade. A gente critica o gestor, o poder público, mas a população tem que ajudar, principalmente nessa questão da limpeza, que o gestor não pode fazer dos sócios, se não tiver a compreensão e a educação da população, é um trabalho perdido. Tá ok, tá aí portanto, é a manifestação do povo, porque você também é responsável. Uma rua limpa, você está livre de doença, então nós temos que fazer a nossa parte, para que depois nós possamos fazer alguma reclamação. Então esse é um trabalho do Acontece na Cidade, enaltecendo essa situação positiva aqui da rua Esmaragdo de Freitas. É o nosso recado na boa imagem do Piauí. Muito legal. Eu queria pedir até para o nosso Ney Costa, o Ney Costa e o Leandro, né? Leandro Santos, para posicionar essa última imagem que tem o galego aí, para a gente mostrar o lixo. Esse último freio, esses últimos takes da reportagem, está aí, olha o lixo, olha a imagem do lixo. Aí é o lixo, você está vendo o lixo, hein? Olha o lixo lá. O lixo aí é o repórter, é o repórter, o lixo secular. O lixo. O lixo. Eu sabia que ia dar nisso, ali é o repórter, sinal muito competente, deixando a mudança de lado, e aqui é o lixo. Muito bem, está o lixo, a imagem do lixo. E ali é uma senhora na cadeira de roda ali, pronto. E aí o lixo, ali é o repórter. Exatamente, o lixo que agora está no lugar certo. Você está vendo a imagem do lixo e da população. Porque é preciso que o lixo fique no lixo, lixo. Lixo, está aí o lixo. Está aí o lugar certo. Pois é, o repórter está junto do lixo, que é o trabalho do repórter, é mostrar a situação da rua. E nós mostramos o lixo aqui na televisão. E não ficar de terra aí no abono, no ar-condicionado, o repórter vai para a rua. Esse é o trabalho do repórter. O lixo é coisa feia. É, agora o primeiro é o cara ficar só no ar-condicionado, é o repórter. Não, não tem esse negócio com ele não. Muito bem, é isso. Agora sim, está dentro do container, né? Joelson, só hoje dispensaram... Só hoje dispensaram dois cães mortos no trajeto que liga a ponte da Mocambinho à Nova Teresina. E até hoje esperamos o galego vir para mostrar a situação, pois a prefeitura nunca apareceu para retirar esses restos de animais. Aí o que é que eu vou retirar, então? Não, para registrar, rapaz. Ah, está aí. As pessoas não têm consciência, e de fato não têm, viu? É o Danilo... Obrigado, Danilo, pela mensagem. Atenção, prefeitura. O que a população pode fazer para denunciar o caso de animais que são jogados no meio da via pública? É aí, mestre. Chegando aqui, o novo assessor, que o outro pediu as contas, né? Haroldo Fabrício. É o Fabrício, o assessor aí. Haroldo. Se a dona... É... Joelson. Rapaz, não vou ler isso aqui, não. Não vou ler, não. Não, não lê. Não, não, não. Não tem problema comigo, não, rapaz. Eu sou um cara tranquilo, rapaz. Você não é tranquilo, não. Você não é tranquilo, não. Você não é tranquilo, não. Sou. Ó, a pessoa ficou mandando isso aqui. Eu não gosto de ele perguntar idiota, vai lá. É o Marcos. Mande um abraço logo para ele aí, mande. Marcos. Marcos, boa tarde. Joelson. Perguntar a besteira dele. Se a dona Fátima... Não, não bota minha mulher no meio disso aí, não. Pô, então não vou botar mais, pronto. Não, mas pode perguntar. Não, você quer que eu leia ou não quer que eu leia? Pode ler, pode ler, não tem problema, não. Se a dona Fátima se separasse do galego, quem mais seria capaz de aguentar esse homem? Marcos. Poderia ser até uma irmã sua, rapaz. Que, pá. Poderia aguentar, claro, qual é o problema? Não, aí não. Não há primeiro sem segundo, rapaz. Gostaria de convidar o galego para vir à rua 5 no Residencial São Nascente? Próximo à Pissarreira. Há muito lixo, muita poeira, situação urgente. É a Isolda que está mandando a mensagem. Agora, Isolda, eu vou ver como é que eu faço para aparecer aí, que eu tenho muita matéria já relacionada, mas é bom também, seria de bom ouvir que você soubesse o nome da pessoa que joga lixo para ligar para a prefeitura, para ajudar. Ou ligar para cá, para mim, não tem problema, não. Porque o cara que faz isso é com a conivência de quem? Então a população tem que reagir. Pegar o nome desse mau elemento, liga para cá, que a gente faz a matéria. Agora você tem que ajudar também e ajudar a municipalidade.